Programa Super Pentecostal com Laurindo Borel Se aqui tem vaso, tem azeite, se tem crente que ora, tem um som Quem tem fé aqui hoje vê milagres, em cada canto do templo vejo glória e um som Hoje tem cura, mistérios e renovo, já tem crente nadando no poder de Deus Quanto mais glória sobe, o fogo desce, se está frio ou gelado, ele aquece, o pecado esse fogo vai queimar Meu irmão entra agora no mistério, se envolve nessa glória o caos é sério, não há nada que resista a esse fogo não Até parece que aqui o céu desceu, vejo até anjos dando glória a Deus, de azeite todo o vaso o Senhor encheu Quer sentir poder, abra a boca e adore meu irmão, vejo que eu sou, tem um rio de glória na congregação Deus está aqui, Deus está aqui, vai arrancar a infinidade sem as mãos, pela fé eu vi, uma chave de ouro em suas mãos Portas vão se abrir, desemprego, tristeza vão sumir, quem quiser eu sou, o segredo é da glória, meu irmão É da glória, só da glória, é da glória, o segredo da vitória Quanto mais glória sobe, o fogo desce, se está frio ou gelado, ele aquece, o pecado esse fogo vai queimar Meu irmão entra agora no mistério, se envolve nessa glória o caos é sério, não há nada que resista a esse fogo não Até parece que aqui o céu desceu, vejo até anjos dando glória a Deus, de azeite todo o vaso o Senhor encheu Quer sentir poder, abra a boca e adore meu irmão, vejo que eu sou, tem um rio de glória na congregação Deus está aqui, vai arrancar a infinidade sem as mãos, pela fé eu vi, uma chave de ouro em suas mãos Portas vão se abrir, desemprego, tristeza vão sumir, quem quiser eu sou, o segredo é da glória, meu irmão É da glória, é da glória, é da glória, o segredo da vitória É da glória, é da glória, o segredo da vitória